Ninja boneca, eu já vi que Carla nunca vai descobrir aquela parada lá O cara fica estragando a surpresa, véi É, surpresa Ô, véi, que data é hoje? Dia 21 Perto do nosso aniversário, véi Eu fiz a surpresa pra você Carla, meu marido é caminhoneiro Quando chega de viagem, apaga as conversas do WhatsApp Devo me preocupar Com certeza Isso é lógico Não tem alguma surpresa Às vezes é porque o caminhão quebrou O cara tava resolvendo muita coisa e apagou 50 anos de casado, bodas de quê? Bodas de dinamite Porque passou do namoro, a guerra começa Tu vive numa guerra, meu amor Todo mundo que é casado Me dá motivo pra ficar casado Dá motivo, cara Motivo pra pessoa ficar casada Ficar casada Você tá entendendo a pergunta? Tá, responde Responda Minha namorada falou Que se eu não parasse de te seguir Ia acabar comigo Que sossego E pelo jeito, né Temos mais um solteiro, né Mais uma vitória Pra nosso time Tu tá vendo o que tu tá causando na vida dos outros? Tu tá vendo? Tu só fica feliz com essas coisas, véi É Mestre boneco O que vale mais a pena? Casar ou pular em um vulcão? Hipó Pelo menos que tu quer casar, né, filho? Ou te vai morrer Porque assim, né O vulcão é mais rápido a morte Casamento Cara de ficar falando Casamento é o quê? De pouco em pouco Magnífico boneco Qual é o chuveiro da Carla? É aquele Cheiro Ah, eu entendi chuveiro Se fosse chuveiro É aquela marca Zero água Não Palhaço É o que tu usa Tu que sabe das coisas Quantos periquitos um cabra precisa pra ser feliz como tu é Depende, né Da tua criação Depende do tamanho do veneno Larga de graça Larga de graça Palhaço Peraí Deixa eu ler o negócio Tu daria teu Pra salvar a Carla? Lógico, né Lógico que não, né Porque eu acho que cada pessoa nasce predestinada pra morrer em cada dia certo Não adianta a gente querer Não dá É meu Não dá Meu marido assiste seus vídeos e eu quero casar, mas ele prefere seguir os seus conselhos O que eu faço Tá vendo? Mostre pra ele que você é uma pessoa diferente Mas deixa eu falar aqui Que você é uma pessoa diferente e também não queira casar Sabe o mestre? Complete a frase Mãe só tem uma Já a mulher só tem umas também Uma Uma É porque na hora, né Saiu Minha dicção está horrível Nunca foi assim Nunca Mestre, você beijaria a Carla pra salvar a vida de sua ex? Com certeza Eu nem pensaria duas vezes Né? E quem te falou que eu te beijaria? Poxa E o que tem a ver uma coisa com a outra? Tu é minha ex? Eu beijava minha ex Ah, tá Quando chega a hora do homem pensar em casar Fala, menino Quando mais nada der certo na vida da pessoa Aí ela vai procurar o precipício Mestre boneco com todo esse intelecto Explica porque a mulher muda drasticamente quando casa Porque mostra quem realmente é, né Ela vem iludindo, vem iludindo, iludindo, vem iludindo Porque vocês que mostram quem é você Aí a gente vai e bota tudo na sua Grande boneco O que tem a me dizer sobre a empresa Xvidros? Tô pensando em colocar uma janela Véi, é empresa ótima, né Toda hora tem novidade Toda hora que você chega lá no catálogo Eu sei do que tu tá falando, palhaço Minha mulher não quer aceitar que quem manda sou eu O que fazer? Faz igual eu Deixa ela achar que quem manda é ela Oh, meu Deus do céu Tu que acha, cara, que tu manda Mas na verdade quem manda sou eu Eu falo, tu obedece Tá vendo? Tá vendo aí? É desse jeito aqui Ela acha que ela manda Oráculo do saber Meu primo quer vender sua moto pra casar Dê um conselho pra ele Não dê nada, não Não dê nada Se ele quer, ele vai fazer o que ele quer Vou dar um conselho pra você Arruma um menino bom pra levar essa moto O prejuízo vai ser menor Carla, saudades Quanto tempo Vamos nos ver quando Assinado Chuveiro e Sabonete Essa é uma verdade grande Amigo, aquela mulher lá do mercado Tá pedindo seu telefone Passa, pode passar É pra fazer parceria É, mande o meu contato Que eu vejo Mas rapaz Que boneco Cheira as... Mas eu só... Sai do meio, rapaz Oxi Mas rapaz Mestre dos mestres Você falou que estava com uma nova paixão Quando vai apresentar? Semana que vem Eu acredito que já tá tudo certo Pra mostrar pra vocês Vai ser top demais Você não me responde não, é? Oxi, sai do meio Conversa aqui Que ninguém Boneco Pedi minha mulher em casamento Mas me arrependi Como que faço Pra desfazer isso? Rapaz, tem um jeito certo Quando tiver em casa Se tiver em casa de boa Se joga no guarda-roupa Vai fazer aquele zoadão Você se joga no chão Aí na hora que ela vem Tu faz que perdeu a memória Pronto Mestre, namoro à distância É o que você acha? É assim, né? O que os olhos não veem O coração não sente A cabeça ninguém vê também Quando for passar pelas portas Abaixa, ó Exatamente Não adianta tomar remédio Pra dor de cabeça Não adianta tomar remédio Não adianta tomar remédio Não adianta tomar remédio